Olá minhas queridas do meu canal Hoje estou aqui, já pintei essa rosa vermelha E vamos fazer uma rosa branca e a outra vermelha também Pintar as folhinhas Então deixe o seu joinha aí Ative o sininho para receber novidades Compartilhe os vídeos do meu canal Então vamos lá, vamos fazer as folhas Vou pegar aqui o branco, o clareador As folhas eu vou usar 3 tons de verde Vou usar o verde kiwi, o verde seco, o verde oliva e um pouquinho de cinza claro Então vamos lá, vou passar o clareador na folha Um pouquinho de branco O verde oliva eu vou passar aqui embaixo O verde kiwi vou passar aqui O verde seco eu vou passar desse lado E o cinza aqui em cima Gente, olha, eu estou com um pouquinho de tosse Vocês me desculpem Olha que eu passo O branco e suavizo Essa folha aqui embaixo eu vou deixar mais escura Vou passar só o verde oliva aqui Um pouquinho de branco em cima Não passei clareador aqui, tá? Depois eu vou passar só um pouquinho Que o clareador que o clareador está com glitter Só para dar um brilhinho Aqui, ó Só para dar um brilhinho aqui em cima Um pouquinho de branco em cima Um pouquinho de branco em cima Sempre que eu vou fazer essas folhinhas Eu coloco a tinta de um ladinho só do pincel, ó Só de um ladinho Um pouquinho de branco em cima Aqui em cima eu quero fazer algumas folhinhas, ó Deixa eu dar uma machadinha aqui Aqui também vou fazer algumas folhinhas Aí eu passo o clareador Vou pegar um outro pincelzinho O verde kiwi Bem suave Um pouquinho de branco em cima Um pouquinho de branco em cima Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos Quem estiver assistindo Não esqueça de deixar um Um ok Um joinha De que gostaram Pra mim saber Não deixe de se inscrever No meu canal Tá Vou ficar muito feliz De estar recebendo A opinião de vocês Tá Isso aqui eu vou deixar bem escudinha Nessa parte Porque ela está Embaixo da Tá Embaixo da flor Da rosa E aí E aí E aí E aí E aí Bom, agora chegou o momento De partirmos para a rosa branca E aqui eu vou passar o branco Aqui você já vem formando A pontinha Todo mundo fica Querendo saber Como que faz a rosa branca Que tinta que passa Então vamos lá Eu passo um pouquinho de clareador Só para esse branco Penetrar mais no tecido E você vai usar o cinza lunar Para dar profundidade Nessa rosa Cinza lunar Aqui depois eu vou escurecer Mais um pouquinho E aqui eu já passo O cinza lunar E aí 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 Sempre Soltando bem Soltando bem Essa tinta Para ela entrar No tecido Tá Passou o cinza lunar Vai esfumando Aqui até ela Ficar bem suave Você vê que eu passo em círculo e vou soltando essa tinta por toda a pétala Eu não fico passando tinta em cima de tinta, não Eu não acho que eu sou uma chave para você Aqui eu vou passar um pouquinho Do cinza E venho marcando Com o branco Com o branco Com o branco Com o branco E venho reforçando aqui o branco Pra montar a minha flor Minha rosa E venho marcando 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 Passo O cinza lunar Aqui embaixo Dessa pétalazinha E venho marcando E aqui Nesse meinho Da rosa Eu vou passar Um chumbo Ó A tinta chumbo Cinza chumbo Vou passar aqui Só pra escurecer mais Depois venho com um pouquinho De sépia E um pouquinho De amarelo De amarelo E aqui E aqui eu venho com o branco E aqui eu venho com o branco Aqui você pode fazer uma voltinha Ó Na pétala Vamos passar um pouquinho De cinza Aqui Ó Aí você faz uma voltinha Nessa Nessa pétala Tinta Nessa pétala Passa Tchau. E aqui você vai cortar uma pétala. Deixa eu pegar um outro pincel. 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 Essa é a questão de você pegar o jeitinho, que logo você está fazendo uma flor bonita. Fazer uma rosa, gente, é treino, é você treinar para fazer a rosa. Assiste bastante vídeo, que vocês vão pegando o jeitinho aí de fazer a rosa. Aqui eu vou pôr uns pontinhos amarelos. Uns pontinhos sépia. E coloco também o pontinho branco. Eu vou fazer esse botãozinho branco. Vamos lá. 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 O verde oliva. 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 Então, vamos lá Vamos começar esta rosa vermelha Vou passar o vermelho tomate Deixa eu tampar um pouquinho dessas tintas aqui Pra ele não ir secando Que precisamos cuidar muito bem Nas nossas tintas Acrilex Pra mim é a melhor tinta que há Então, vamos lá Passar um pouquinho de clareador Pra esse vermelho soltar bem No meu tecido Fazendo pra vocês verem Eu não quero que fique sombra Vamos ver se aqui fica bom Cheirar aqui da frente Aqui não tem problema manchar um pouquinho branco ali Que nós vamos passar por cima Vou pegar o vinho E já vou dando uma profundidade aqui Aqui Onde tem a entrada Na entrada da pétala Eu vou Vou escurecer Você tem que olhar bem Se cobriu bem O tecido Porque a tinta vermelha Ela sempre Deixa umas falhinhas Então, aqui tem uma pétala Eu já vou Escurecer Ó, aqui uma 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 E aqui eu vou fazer umas entradas, olha onde vai ser as pétalas. Eu passo e suavizo. Eu passo e suavizo. Ai, meninas, desculpa. Caiu a minha luminária aqui. Que susto! Ai, ai. Acidentes acontecem. Ai, acidente e percurso. Ai, gente. Se faltar, vai me dar um ataque de riso aqui. Já pensou, gente? Eu não ia conseguir pintar mais nada. Dei a profundidade. Agora, eu vou pegar o meu vermelho, meu vermelho natal. Não, eu vou passar o vermelho vivo primeiro. Depois eu passo um pouquinho do... Aqui eu venho cortando, ó. E aí, eu vou pegar o meu vermelho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sempre coloco e vou no sentido da pétala, ó. Para formar a minha pétala. Vamos lá. 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 E aí E aí Vou fazer esse botãozinho aqui vermelho Não sei se vai dar aí pra vocês verem Deixa eu tirar daqui Vou puxar um pouquinho mais pra cá Vamos ver se dá pra ver O botãozinho Vou fazer o botão vermelho Passei vermelho O vinho aqui embaixo Agora vou passar o vinho aqui Bem nessa pontinha Vou passar o vinho aqui Agora eu venho com o verde Marcando 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 E aí vocês vão decorar da forma que vocês mais gostarem Aqui eu vou fazer o miolinho amarelo, a rosinha, miolinho amarelo, um pouquinho de sépia. E vou iluminar com um pouquinho de branco. Aqui se vocês quiserem fazer uns galhinhos, pincel fininho. Aí fica a critério de vocês. Fazer o pincel fininho, vocês não precisam apertar, tá? Porque ele... Só com a pontinha, você passa a tinta que tá no pincel, desce, ó. Então, você não precisa tá apertando. Aí vocês façam da melhor forma que vocês acharem. Espero que tenham gostado. Deixa a opinião de vocês aí. Um joinha ou um positivo ou negativo. Beijo pra vocês, meninas. Não se esqueçam de força, fé e foco. Vamos em frente, vamos trabalhar, vamos assistir vídeos, vamos conhecer, treinar muito, 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 que vocês chegam lá. Fiquei parada muito tempo, desde 2014. Agora estou voltando, estou aquecendo novamente. Mas espero que vocês tenham gostado aí, tá? Um beijinho pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.